Oi meus amores tudo bem com vocês eu parei uma entrevista bem legal para a gente assistir juntos espero que vocês gostem e embora com vídeo é bom demais vocês estavam muito muito fortes emocionalmente é também pelo que acontecia nos outros campeonatos e quem vai se lembrar de um jogo que talvez não fazia parte da Libertadores mas talvez tenha a ver com a confiança de vocês em jogos na Libertadores e reverter um placar por exemplo contra o River Plate é o Euler vamos dar uma olhadinha no que ele vai dizer então tivemos momentos marcantes nessa Libertadores mas é um especial que é o aquecimento na reta final dos jogos o aquecimento ali dentro do vestiário que nós tínhamos ali um vídeo motivacional feito através daquele jogo da Copa do Brasil Palmeiras e Flamengo uma virada histórica momentos inesquecíveis marcantes com a figura do Enzo na arquibancada isso se transformou num vídeo motivacional que era passado ali no momento do aquecimento com o hino do Palmeiras e isso nos fortalecia muito nos dava muita motivação e a gente entrava no nos jogos já totalmente pilhado muito motivado e com o objetivo de realmente fazer as coisas acontecer e e graças a Deus tudo deu certo e conseguimos aí esse título maravilhoso contextualizando aí já a imagem imagens coladas jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 99 vocês perderam o primeiro jogo para o Flamengo 2 a 1 no Rio de Janeiro no estado do Maracanã e estavam perdendo o jogo do Parque Antártica conseguem uma virada assombrosa o Euler foi o grande herói da daquela noite é dois gols em que um dois minutos questão de um dois minutos nos minutos finais né é aí virou o mais importante é esse aí do Júnior olha lá foi meu irmão que golaço hein Júnior nós tomamos dois a um saiu o Júnior já foi e já empatou e são gols chorados esses dois últimos o terceiro e o quarto esse jogo aí esse jogo aí o Felipão pôs Heitor César maluco todo mundo de lá de central mãe mesmo tanto central mãe que tem ali nós aí brigando como sempre o Atírus ali embaixo da linha tentando evitar o gol de vocês olha os dois gols muito chorados veja no início da jogada que o clima vai sair o Euler se joga em cima dele tá pedindo ou não tá não tá não né não vai agora o Euler acho que entrou no meu lugar olha essa bola aí na Marcão do Pimentel no superfície né essa daí é ajudinha do Parque Antártica é do campo do campo porque se é um tapete e caixa olá pessoal temos uma grande novidade para vocês agora somos afiliados Amazon Shopee Hotmart Monetize e para celebrar essa parceria separamos várias ofertas incríveis em artigos esportivos consoles e games celulares notebooks e artigos de informática artigos da franquia Pokémon e cursos online para renda extra aperfeiçoamento profissional entre outros mas as boas notícias não param por aí temos também as melhores ofertas em artigos de diversas áreas na Shopee as lojas garantem a segurança da sua compra e entrega garantida tudo com os melhores preços da internet e se por acaso você não encontrar algum produto na nossa lista não se preocupe é só nos enviar o link nos comentários iremos gerar um novo link para você com o mesmo preço ou até mesmo mais barato comprando pelo nosso link além de economizar você também estará ajudando o nosso canal a crescer ainda mais então não perca mais tempo e acesse o link na descrição do vídeo para ter acesso a todas essas melhores promoções compre em um lugar seguro e confiável e aproveite as melhores ofertas da Amazon Shopee Hotmart Monetize o link está na descrição não perca mais tempo e faça já as suas compras Gostaram do vídeo dessa história de pessoas que viveram dentro do mundo do esporte é muito legal né não importa a história é engraçada séria informação o assunto sempre é muito interessante não esquece de me me dizer nos comentários qual a resenha que vocês querem que eu trago para o canal eu vou deixar sugestões de outros vídeos bem legais no card e no final do vídeo a quem gosta de jogos de pokémon se inscreve no canal secundário um grande beijo para todos valeu pela ajuda de sempre e até qualquer dia